E já na região de Rio Preto, a mesma história. A polícia rodoviária prendeu 10 tijolos de maconha e um tijolo de crack dentro de um ônibus na rodovia Washington Luiz. Segundo informações do boletim de ocorrência, a droga estava em uma mala no bagageiro do veículo. Olha, durante a abordagem, os policiais desconfiaram aí do nervosismo de um passageiro e começaram as buscas. Mais de 5 quilos dos entorpecentes foram apreendidos. Um homem de 21 anos foi preso. Ele estava levando a droga para Barretos. O suspeito também vai passar por audiência de custódia.